No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Presados ouvintes, com os nossos cumprimentos e os votos de que tem uma ótima recepção da onda desta emissora, iniciamos mais uma apresentação do programa Presença da Europa. O campeão de vendagem de discos na França, Jorge Moustaki, inicia nosso programa de hoje com sua mais recente gravação, Na Solitude. Para ter muito tempo dormido com minha solitude, eu me fiz quase uma amiga, uma simples habitação. Presença da Europa. Presença da Europa. Presença da Europa. Se, às vezes, eu lhe repudio Jamais ela não desame E se eu prefiro o amor D'une outra fortisane Ela será, na minha última vez Minha última companhia Não, eu nunca sou Com a solitude Não, eu nunca sou Com a solitude Jorge Mustaqui interpretou de sua autoria Na solitude Mais de 48 mil visitantes da Alemanha e do exterior Acorreram à exposição internacional Euroshop 70 Há pouco realizada na cidade de Düsseldorf Mais de 12 mil visitantes eram estrangeiros Chico Buarque voltou E lançou na mesma hora seu LP Chico nº 4 Do qual destacamos a faixa Essa moça tá diferente Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de praz-trem que está me passando pra trás Essa moça tá decidida a se supermodernizar Ela só sangue escondida que é pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desinventar o som Passou de um concerto de flau e não me desperta emoção Ela quer ver o astronauta descer na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito Ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo ela ainda me quer bem Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de pra frente Está me passando pra trás Essa moça é a tal da janela Eu me cansei de cantar E agora está só na tela Botando só pra quebrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito Ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo ela ainda me quer bem Essa moça Que não tem tempo vai, mas o tempo vai Se do lado esquerdo do peito Essa moça Lilly Está me passando porlarını Se do lado esquerdo do peito Eu me desfaz, mas o tempo vem Eu vou com aосar pra lá de fora No fundo ela vai, mas o shampoo fica Não tem tempo vai, mas o tempo vem Ou conversas Pizza Essa moça está diferente de Chico Buarque na interpretação do autor O 14º concurso anual World Press Photo, realizado em Raya, na Holanda O repórter fotográfico Hans Jorg Anders, da revista alemã Stern Recebeu o primeiro prêmio pela foto para a imprensa do ano Trata-se de um fragrante registrado em Belfast, na Irlanda do Norte Mostrando um homem com uma máscara de gás de pé diante de um muro com a inscrição Queremos paz O prêmio foi de 5 mil marcos Melanie é uma das cantoras americanas que mais sucesso fazem na Europa continental Um de seus mais recentes hits é Beautiful People, agora lançado no Brasil em selo Buda Beautiful People, you live in the same world as I do But somehow I never noticed you before today I'm ashamed to say Beautiful People, we share the same back door and it isn't right We never met before, but then We may never meet again If I weren't afraid to laugh at me I would run and take all of your hands in I'd gather everyone together for a day And when we're gathered out, we're spot on thousand say Beautiful People, then you'll never be alone Cause they'll always be someone with the same button on As you include him in everything you do Beautiful People, you ride the same subway as I do every morning That's gotta tell you something That's gotta tell you something We got so much in common I go the same direction that you do So if you take care of me, maybe I'll take care of you Beautiful People, you look like friends of mine And it's about time That someone said it here and now I make a vow I make a vow I make a vow That sometimes, somehow I have a meeting Invite everyone you know I pass out buttons for the ones who come to show Beautiful People Beautiful People Beautiful People, you never have to be alone Cause there'll always be someone with the same button on as you Include him in everything you do You may be sitting right next to you Maybe you're beautiful People too Maybe you're beautiful People too Maybe you'll take care of you Well, maybe he'll take care of you Cause all of the beautiful People do And all the beautiful People too Ouvimos com Milani Beautiful People de sua autoria O âmbar amarelo é um dos mais antigos materiais utilizados na confecção de joias e artigos de bijuterias Sob o ponto de vista químico, o âmbar amarelo envolvia alguns problemas Sua estrutura era muito discutida e ninguém sabia dizer ao certo De que resina provinha e como se explicava sua consistência Recentemente, o especialista Dr. Schubert conseguiu provar Que a maior parte do âmbar amarelo do báltico provém de pinheiros Sabe-se agora que a estrutura química consiste em cadeias de poliéster natural Com a designação científica de poliéster diadiennol R.B. Greaves continua sua corrente de sucessos com Oil Something Dare to Remind Me Música de autoria dos mestres Baccarat e Davey Música de autoria dos mestres Baccarat e Davey Sob o ponto de vista de poliéster 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 de polié Música 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 Herbie Griffes interpretou Always Something There to Remind Me Faixa do LP do mesmo nome lançado em selo ático O especialista em dietética, professor Karl Ernst Wagner de Gießen na Alemanha Conseguiu desenvolver novo remédio contra as doenças do fígado O medicamento promove a regeneração das células do fígado Normalizando também o metabolismo de enzimas A juventude alemã encontra em Wenchmere um de seus maiores ídolos E é Wenchmere quem interpreta Der Kaiser von China Faixa do LP Polidor Star Parade Música 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 Der Kaiser von China Foi o que acabamos de ouvir na interpretação de Wenchmere Uma das cantoras de maior sucesso entre os jovens da Alemanha O artista alemão, Heinrich Steiner Está fazendo a ornamentação geral da mesquita Shabim na Líbia A ornamentação do templo que compreende mosaicos, cúpulas, paredes, lustres e janelas Obedece a concepção original do artista Sem contudo fugir aos princípios islamitas Steiner utiliza apenas arabescos e formas geométricas Sem Destino Easy Rider É o filme que mais está agradando as plateias jovens do mundo Por sua história, por seu modernismo e também por sua música Da trilha sonora de Easy Rider Participa o fantástico Jimi Hendrix Que interpreta If Six Was Nine Lançamento em compacto simples Polidor White-collar conservadores flashing down the street Pointing their plastic finger at me They'll be soon, my kind of drop and die But I'm gonna wave my free flag Hi! Wow! Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal